Neste laboratório da Embrapa em Brasília, são desenvolvidos vários projetos de biocombustíveis, como o biodiesel, o biogás e o bioetanol. A ideia aqui é criar variedades para contribuir para uma matriz energética mais limpa. Empresas de pesquisa como a Embrapa, elas têm agora um terreno bastante fértil para desenvolver novas tecnologias e disponibilizar essas tecnologias para os segmentos produtivos no intuito de se produzir esses biocombustíveis mais eficientes e mais sustentáveis. Atualmente, o Brasil é o segundo maior produtor mundial de biocombustíveis, tendo gerado 27 bilhões de litros de etanol e mais de 4 bilhões de litros de biodiesel em 2017. E para incentivar ainda mais a produção no país, o governo criou a Política Nacional de Biocombustíveis. A lei, conhecida como RenovaBio, prevê o planejamento para desenvolver todos os tipos de biocombustíveis que compõem a matriz energética brasileira. E contribui ainda para o cumprimento do Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas, firmado pelo Brasil. O que a lei faz? Ela reconhece que o valor da energia não é só na energia, mas no efeito que ela tem na emissão de gases de efeito estufa, ou CO2 equivalente. Na lei, está prevista a criação do Crédito de Descarbonização, o CBIO, que cria uma fonte de financiamento para os empresários do setor. Vão existir regras para o acesso aos recursos. A estimativa do governo é que a medida possa gerar empregos no país nos próximos anos, além de trazer benefícios para o consumidor. As nossas primeiras simulações calculam que a gente pode gerar até 2030, porque a meta é decenal, mais de 1,4 trilhões de reais em investimentos no país. Isso significa uma geração superior a mais de um milhão de empregos no setor de biocombustíveis. Pesquisadores, especialistas e empresários do setor veem na Lei RenovaBio um marco para a diversificação da matriz energética brasileira. Há muitos anos que não se fala num programa de longo prazo. E essa lei, então, permite esse programa de longo prazo. E também uma visão para o investidor. Uma visão de quais são as regras do jogo. Elas são estáveis, elas são previsíveis. E é isso que vai orientar o investimento no setor. De biocombustíveis como um todo, mas em particular o etanol. O programa, ele estimula a expansão de biocombustíveis. Mas a gente precisa de combustíveis cada vez mais eficientes e mais sustentáveis. Então o próprio programa, ele traz um estímulo para a inovação.